Class, how are you today? I'm fine. Let's start in your class, ok? Vamos começar? Get your book and you open your book on page 39. Look, this page, ok? Page 39. Vou esperar vocês pegarem o book e abrir na página 39. All right? Tudo bem? Vamos lá. Ok, todos vocês pegaram o book? Abram na página 39, page 39. Em exercise 1, now let's chat. Em sala de aula, nós iríamos conversar, né? Vocês fariam a atividade em pairs with your friend, com o seu amigo. Mas nós vamos fazer de uma outra forma, ok? Look, number and tell your friend. Então, olhe, numere e converse com o seu amigo. Vocês vão repetir daí enquanto eu falo daqui, ok? Look at this rock. Olhem lá o rock. O que ele nos diz? Scarrows eat nuts, seeds and fruit. Então, ele está dizendo qual é a comida do esquilo. Nuts, nozes, seeds, sementes and fruit, frutas. Ele já deu uma dica para a gente, ok? Essa palavrinha eat, eat, ela significa comer, ok? Então, scarrows eat nuts, seeds and fruits. Então, ele está dizendo para a gente o que o esquilo gosta de comer. E aí, nós vamos então completar ali nas imagens onde nós temos as comidas. Look, I have fish. What is fish? It is, you know? Fish, peixe. I have grass and plants. Então, grama e planta. Fruit, são as frutas. And meat, meat. A carne, ok? O que vocês farão? Vão colocar o número do animal na comida que ele come. In drive, number one. Number two, bird. Number three, lion. And number four, squirrel. Vamos começar? Ok. Vou ajudar aqui com vocês, hein? Fish. Who eats fish? Quem é que come o peixe? Número 1, giraffes. Giraffes. Bird, two. Lion, three. And four, squirrel. I can see number two. Então, se você respondeu aqui, ó. Number two, it's correct. Ok? Number two. And grass and plants. Who eats grass and plants? Jair, ok. Number one. Vocês façam dentro do círculo, ok? Essa é o rock que contou pra nós, né? Fruit. Skyro. Number four. Meats. Number three. Ok? Vamos lá repetir com a teacher? Jair. You repeat, ok? Jair. Bird. Lion. Scarro. Ok. E os alimentos? Fish. Grass and plants. Fruit. Meat. Next exercise, I have sing along. Everybody sing together. Todos vamos cantar juntos? Então, vamos lá? Esta música, ela vai nos falar dos animais do zoológico. E aí, fala o nome de alguns animais. Vamos ver quais são? Sorry, ela tem o som dos animais. A teacher vai colocar e nós vamos ouvir. Ok? Ok? Zoo animals. Sing along. Sing with your friends. Daddy's taking us to the zoo tomorrow, zoo tomorrow, zoo tomorrow. Daddy's taking us to the zoo tomorrow, and we can stay all day. We're going to the zoo, zoo, zoo. We're going to the zoo, zoo, zoo. How about you? You, you, you can come to the zoo, zoo, zoo. We're going to the zoo, zoo, zoo. Sing the elephant with a long trunk swinging. Bring the ears and the long trunk swinging. Snuffing up peanuts with a long trunk swinging. And we can stay all day. We're going to the zoo, 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 zoo. How about you? You, 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 you can come to the zoo, 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 zoo. We're going to the zoo, zoo, zoo. See all the monkeys there, screech, screech, screeching. Jumping around and screech, screech, screeching. Hanging by the water, screech, screech, screeching. And we can stay all day. We're going to the zoo, zoo, zoo. How about you? You, 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 you can come to the zoo, zoo, zoo. We're going to the zoo, 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 zoo. There's a big black bear. He's a huff-a-muffin. Supposed to have a he's a huff-a-muffin. You'll get to near the huff-a-muffin. Or you won't stay all day. We're going to the zoo, zoo, zoo. How about you? Can you please come to the zoo, 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 zoo? We're going to the zoo, 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 zoo. Ok. The song is very funny, ok? E nesta música, ela faz o som dos animais. Quem conseguiu identificar algum? Eu ouvi. The elephant. The bird. Wow. The lion. Yes? Ah, I see. I can see. The lions, ok. Então, ela fala do quê? De passear no zoológico. Quem aí gosta de passear no zoológico? Ai! Ok, então, todos nós, né, gostamos e logo vamos poder passear no zoológico de novo. Ok? Vamos voltar lá para o buque? Vou explicar uma atividade para vocês fazerem com os pais. Class, agora vocês vão colocar na página 40, 14. Sorry. Ok. Page 14. Página 40. Ok? Homework. Cut out your favorite animals from a magazine. Então, vocês vão pegar numa revista, livro, jornal ou até da internet a figura do seu animal favorito. Pode ser qualquer animal. Glue them below and complete the sentences. Vocês vão colar neste espaço a foto e vamos completar a frase. Vou explicar para vocês. Prestem atenção, ok? Deixa eu aumentar aqui. Acho que fica melhor, ok? Vamos completar esta frase aqui. My favorite animals are... Qual é o seu animal, os seus animais favoritos? Vou escrever aqui o nome do animal que eu colei aqui em cima. Vamos usar um exemplo. The lion. My favorite animals are lions. My favorite animals are lions. Ok? Aqui que eu vou escrever como é o meu animal. Então, lions. Lions have... Os leões têm fur or fifers. Fur. Quando eu tenho um pelo fofinho. The lions have fur. Então, eu venho aqui e grifo a palavrinha fur, ok? Features. Features quando eu tenho penas. Como ficaria, então? Se o meu animal fosse um bird. My favorite animals are... Vamos lá. Birds. Ok? Aqui embaixo eu vou escrever novamente, que é uma outra frase. Birds. Have fur or feathers. Sabemos que as aves têm feathers. Penas. Grifo a segunda palavrinha. My favorite animals are birds. Birds have feathers. Ok? Conseguiram entender? Então, escolham a foto e colem aqui. Caso vocês tenham dúvida, não consigam fazer a escrita, no momento da nossa aula online, eu consigo verificar com vocês qual foi o animal colado aqui na atividade. E aí, nós preenchemos a sentença. Tudo bem? Claro, assim, para vocês. E o exercício dois faremos na próxima aula, tá? This exercise one, para vocês fazerem em casa. Exercício dois nós fazemos em aula, em outra videoaula, na próxima. Ok, class? Class, have a good day. Tenha um ótimo dia. See you next class. And goodbye. Goodbye, class. Goodbye. Bye-bye. 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 Bye-bye.